Opa! Fala meus cozinheiros, meus cozinheiros! Como vocês estão? Eu estou muito bem, estou aqui com tudo prontinho pra gente fazer a nossa receita o mais rápido possível, porque eu tô o que? Morrendo de fome, como sempre. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like pra mim e coloca um comentário que eu vou ficar mais do que feliz em saber o que você tá achando do canal e o que você ainda quer ver aqui e principalmente vai me ajudar muito a chegar no maior número de pessoas. Então bora pros ingredientes! Falou! Bom, guys, o que a gente tem de ingrediente aqui? A gente tem coentro a gosto e se você gostar. Tem muita gente que não gosta de coentro, se não gostar, não coloca. A gente tem aqui de 2 a 3 colheres de manteiga que a gente vai deixar na geladeira pra ela ficar bem geladinha enquanto a gente faz e só no finalzinho a gente vai pegar. A gente tem meia cebola picada, a gente tem aqui ó, é meio que a gosto, mas eu tenho aqui mais ou menos 150 gramas, tô fazendo risoto pra duas pessoas, tá? Tem mais ou menos 150 gramas de queijo meia cura, normalmente é feito com parmesão, mas eu vou fazer com meia cura porque ele é meio cremoso, então eu acho que vai dar uma textura muito legal no nosso risoto. Se você quiser manter o parmesão que é padrão, pode manter. Eu tenho aqui mais ou menos 100, de 100 a 150 ml de vinho branco, tá bom galera? Sal a gosto, temos aqui, eu vou colocar duas mãozadas assim de arroz arbóreo por pessoa, porque aqui a gente come bastante, tá bom? A gente tem aqui ó, abóbora a gosto, eu piquei ela, coloquei na panela de pressão, deixei ela cozinhar, amassei e virou um purê e no final a gente vai colocar o nosso risoto. E pra terminar, pra finalizar, a gente tem aqui ó, eu tenho lâminas, eu deixei um pedacinho sem cozinhar e laminei bem fininho aqui ó, abóbora tá cru e eu vou colocar na airfryer pra ela ficar crocante, douradinha, pra gente colocar por cima do nosso prato. Bom guys, a gente também vai precisar de caldo de legumes, o meu já tá ali prontinho, já tá quente pra gente começar o nosso risoto, mas eu vou colocar antes da gente começar um videozinho de como faz o nosso caldo de legumes. E bom guys, a gente vai começar colocando aqui ó, um pouquinho de gordura, eu tô colocando azeite, mas se você quiser colocar óleo, manteiga, pode colocar o que vocês preferirem, tá bom? Nós vamos acender o nosso fogo, colocar no máximo aqui o fogo pra ficar bem quente essa panela, a gente tem aqui ó, nosso caldo de legumes que eu já tirei os pedaços, já coei, tá bom? E eu deixei nessa caneca pra facilitar a minha vida na hora de colocar aqui, tá bom galera? A gente deixa esquentar um pouquinho o óleo e a gente já vai jogar a nossa cebola picada. Jogou a nossa cebola aqui ó, vamos deixar ela murchar e aí a gente vai começar a colocar o nosso arroz. Bom galerinha, a nossa cebola já está aqui ó, numa coloração bem bonita, já murchou aqui, a gente vai jogar o nosso arroz, vamos dar uma fritadinha nele e eu já vou jogar o nosso vinho. A gente já vai jogar o vinho. Cobriu o fundo de vinho ó, vocês vão esperar secar, vão mexer no tempo inteiro, tá galera? E enquanto vocês mexem, vocês esperam secar esse vinho, quando tiver praticamente sem líquido nenhum, a gente vai começar a jogar de pouquinho em pouquinho o nosso caldo. Bom, já deu uma secada aqui, a gente vai começar a jogar o nosso caldo, se for mais fácil pra vocês, utilizem uma concha, eu vou usar aqui direto. Colocou um pouquinho, começa a mexer de novo e assim vai até o seu arroz ficar al dente, tá galera? Não pode ficar mole demais, mas também não pode ficar cru. Vocês vão experimentando de vez em quando e quando chegar no ponto ideal, al dente, talvez até um teco menos, aí vocês vão desligar e a gente vai fazer todo o processo que eu mostro depois. E olha só galera, esse processo que eu estou fazendo é com o fogo mais baixo possível, tá? Esse processo de colocar a água e mexer o tempo inteiro, senão o seu grão vai ficar bom por fora, porém cru por dentro, tá galera? Enquanto eu estou fazendo isso daqui, eu coloquei ali do lado, vocês devem até estar ouvindo barulho, a minha airfryer está fazendo os meus pedacinhos, as minhas lâminas de abóbora estão lá e eu vou deixar até ficar dourada e crocante. E bom guys, eu experimentei aqui, está praticamente bom o meu arroz, tá? O dente, eu vou colocar só mais um tiquinho de água aqui, meu fogo ainda está ligado, tá? Coloquei mais um tiquinho de água aqui, agora eu vou jogar aqui, ó, a gente vem com o nosso purê e a gente vai começar a jogar e ver o quanto a gente precisa aqui, isso daqui a gosto, tá? Terminou de misturar aqui, ó, a gente vai deixar no fogo aqui mais um minutinho, a gente vai ficar mexendo até dar uma secadinha, porque está bem mole, ó, está bastante líquido, a gente vai deixar dar uma secadinha e aí eu já mostro para vocês o que a gente faz em seguida. E olha só guys, deu uma boa secada aqui no nosso risoto, a gente vai desligar o fogo e com o nosso risoto bem quente, eu peguei na geladeira aqui, ó, a manteiga, a gente, o primeiro passo é colocar a manteiga bem gelada em cima do risoto bem quente e a gente vai misturar muito rápido, mais rápido que vocês conseguirem, vocês misturem aí, para essa manteiga emulsificar nosso risoto e não ficar gorduroso, tá bom? Galera, o cheirinho que sobe da manteiga e o brilho que ela dá no nosso risoto é uma coisa, tipo, incrível. E bom, como eu falei, a gente vai utilizar aqui, em vez do parmesão, a gente vai usar o meia cura, ele não é tão salgado quanto o parmesão, tá galera? Então eu vou colocar um pouquinho de sal, se vocês quiserem, vocês coloquem, se não, não precisa. Normalmente eu não coloco sal até finalizar com o queijo, porque o queijo de parmesão, ele é bem salgadinho, então eu costumo esperar. E se no final, depois do queijo, normalmente, se eu achar ainda que tá faltando sal, aí sim eu coloco sal. Colocou sal aqui, a gente vai jogar todo o nosso queijo e vamos misturar de novo. Bom, guys, se liga nisso daqui. Olha, olha esse queijo escorrendo. Bom, e olha só, galerinha, aqui estão as nossas lâminas de abóbora, ficaram bem douradas. E bom, vou deixá-la aqui no cantinho e vou picar um pouquinho de coentro aqui com a nossa abóbora, vai ficar incrível. Se você não gosta de coentro, não coloque. E vamos finalizar com essas lâminas de abóbora aqui em cima, ó. Bom, guys, olha só que coisa mais linda que tá esse risoto. Tá com uma cor viva e olha a textura dele, cara. Junto com aqui, ó, com crocante. E bonapetite. Vou ficando por aqui, que eu vou comer. Mas a gente vê no próximo vídeo. Falou, é nóis e foi!